Oi pessoal, 22 de outubro, agora já são 9h20 da noite, acabamos de fazer a compra do mês, esse mês gente, graças a Deus, faltou pouquíssimas coisas, então nós focamos mais na mistura e coisinhas para café, aí eu vou mostrar para vocês em casa, agora eu estou parada aqui frente ao Habibs, que o Xande vai pegar um lanche para o Kaká e vai pegar um sorvete aqui atrás também, que tem o sorvete do Mac aqui e aí depois nós vamos para casa, hoje o Kaique quis acompanhar a gente fazer despesa, ele não gosta muito, mas hoje ele quis e a nossa despesa ficou 507 reais, compramos assim bastante mistura e eu peguei só o que estava faltando, porque em casa agora gente, baixou bem assim o gasto com comidas né, que nem eu comprei o arroz, mas eu ainda tenho lá um pacote de arroz, mas eu comprei para não ter perigo de acabar né, principalmente quando vem visita, comprei um pacotinho de feijão, porque em casa quase não está comendo feijão e de todos os meses aí, agora que eu fui comprar um pacotinho de feijão, então gente, bastante coisinha sim eu comprei né, mas vai durar mais que um mês né, quem diria que eu falaria isso né, um pacote de feijão de um quilo durar mais que um mês, um pacote de cinco quilos de arroz durar tipo dois, três meses em casa né, nunca imaginei falar isso, porém é o que está acontecendo, macarrão mesmo eu estou fazendo bem pouquinho, de domingo e praticamente só o Kaique que está comendo macarrão e ainda mesmo assim é pouquinho, porque agora ele decidiu que ele também não vai comer mais pão, está evitando pão, já tem uns cinco dias mais ou menos que ele não consome pão e também ele está diminuindo, o feijão ele já não comia né, e o macarrão também ele está diminuindo, por conta dele mesmo tá gente, não é eu que estou influenciando não, é ele mesmo que decidiu e já que vai melhorar a saúde né, porque não né, e tá consumindo bastante assim, legumes, frutas e verduras, então hoje nós fizemos a compra no Roldão, porque a gente já veio bem tarde pra cá né, e aí o Xande falou assim, ah vamos passar aqui no Roldão mesmo, pegamos bastante coisa em promoção ali e frutas, legumes e verduras aí eu compro no varejão que vocês já sabem né, porém eu peguei algumas coisinhas ali porque eu vi que o preço estava acessível, e é isso, a hora que eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Estou aqui esperando o bendito lanche do que fica aí que fica pronto, e eu quero aproveitar e mandar um super beijo para Alice Oliveira um super beijo pra você, e o seu filho Lucas, super beijo pra vocês, que Deus abençoe grandemente pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Horas gente da noite, chegamos aqui em casa ó, já coloquei as sacolas tudo ali pra organizar pra vocês ó, aqui tem um xeretão, que já tá vendo ali as comprinhas, aqui o lanche que o Cacá comprou lá no Subway acho que fala, aí ele vai comer agora pra eu poder arrumar essas coisas aqui e gravar o vídeo ai gente, ela ama comprinhas, olha lá, ama comprinhas, nunca vi igual, ó duas coisas que ela gosta, dia de limpeza e comprinhas, ela ama, vai fazer limpeza, nossa ela fica numa alegria, corre pra cá, corre pra lá o dia que não tem limpeza é o dia inteiro deitada, e comprinhas ó, ela fica toda animada ó, olha a grossura do rabo toda animada por causa das comprinhas organizei aqui as coisas, a parte de mistura pra colocar já na geladeira, vou mostrar pra vocês aqui nós pegamos ó, bisteca, e gente, tava 7,49 o quilo, ficou 10 reais e 34 centavos, eu vou separar essa bisteca aqui é pé de frango, que eu gosto de fazer, principalmente por causa do colágeno né, porque eu tô nessa perda de peso 4,39 ficou 4,34 aqui, carne moída, pegamos 6 embalagens de meio quilo, eu gosto dessa da Friboi tá, se for pra comprar sim, eu gosto da Friboi e lá tava em promoção a 3,99 comprando 3 unidades né, e da outra vez eu paguei 6 e pouco é, a unidade, aí, aí compramos 6 pacotinhos de meio quilo, então cada pacotinho dá pra eu fazer uma refeição né, então eu uso pro almoço dá pra todo mundo ainda sobra, e aí é bem prático também compramos a 100, 16,90, ficou 22,41 a batata, 11,90 e ela tem 1,5 kg quem come batatinha assim é a Amanda e o Kaique não tinha outra marca ó, e essa marca aqui as batatas são pequenininhas é ruim de fritar, sabe porque elas são bem pequenas aí, a gente quase não tá fazendo lanches aqui em casa é mais a Amanda e o Kaique que come então, eu comprei 8 hambúrgueres separadinhos assim ó, avulso só pra completar o que já tem aqui no meu freezer aqui é bife de fígado 12,90 o quilo ficou 8,82 aí aqui eu tenho coxinha da asa 8,90 ficou 10,64 Xande comprou essa barriga suína ó, 12,90 ficou 7,71 é como se fosse a panceta né peito de frango ele pegou 3 unidades grandes ó 7,99 o quilo ficou 20,23 reais aqui é bacon defumado 18,40 ficou 5,89 e aqui 4,11 reais aqui ele comprou fatia de pernil duas fatias 12,90 ficou 23,40 e aí aqui ele comprou queijo mussarela 18,03 ficou 8,15 comprou um pedacinho desse queijo branco aqui ó, que eu gosto e tava 19,50 ficou 6,12 salame que o Kaique e a Amanda tava pedindo 44,69 ficou 6,61 essa bandeja queijo prato 22,29 ficou 3,79 apresuntado 11,75 ficou 3,10 ele comprou uma vitamina dessa daqui ó é bem gostosa dessas vitaminas o Kaique gosta pra comer com sucrilhos e a vitamina foi 2,99 ele pegou um cheddar de 1,2 kg aí foi 6,99 essa embalagem e ele comprou também a mortadela que o Kaique gosta da Aurora aí eu vou fatiando ao longo do mês aí né e foi 6,99 e ela tem 1 kg e comprou esse leite fermentado aqui ó tamanho família foi 5,99 essa embalagem vou organizar essas coisas na geladeira já vou separar a bisteca pra poder congelar e aí eu volto pra mostrar o restante das compras pra vocês organizei algumas frutas que nós pegamos coisas pra tomar café tá então deixa eu mostrar pra vocês aqui nós pegamos banana 3,29 o quilo ficou 4,42 melão ó foi 2,98 quilo ficou 8,41 tomate 2,98 ficou 2,45 a melancia ficou 10,59 a unidade cebola eu peguei um pouquinho pra completar 2,98 1,86 o alho 15,90 ficou 6,77 aqui eu achei bem baratinho ó esse pacote de maçã vem 3,6 vem 9 unidades um tamanho médio médio pra grande 3,98 normalmente eu pago mais de 6 reais na maçã né então eu achei que compensou bastante comprei um filtro de papel desse caiçara 2,19 eu gosto de ter aqui em casa às vezes vem bastante visita pra tomar café e aí a cafeteira ali faz de 2 em 2 e a outra a jarrinha é pequenininha né então eu pego e faço e coloco na minha garrafa térmica então é bom ter comprei uma gelatina dessa daqui ó linha foi 1,98 é sem açúcar eu quero fazer uma receitinha com ela é sabor abacaxi duas embalagens de milho pra pipoca eu tô consumindo bastante pipoca aqui em casa gente principalmente assim quando dá vontade de comer alguma coisa eu faço uma pipoquinha jogo um salzinho sento ali como devagar é perfeito e foi 2,65 eu gosto dessa premium porque ela estoura todos os milhos sabe não fica milho na panela aqui nós pegamos dois panetones com frutas cristalizadas né que a gente sempre compra chocotone o Kaique falou que ele queria panetone ele e a manda né e aí nós compramos foi 5,99 cada peguei o leite um pacotinho desse aqui ó que eu gosto de ter às vezes eu enjoo de tomar o café com leite normal aí eu faço na xícara com um pouquinho de leite em pó aí esse leite aqui foi 8,90 e ele tem 400 gramas essa bolachinha aqui acabou tudo que a gente tinha dessa salgadinha né e aí lá tava 79 centavos eu comprei 9 unidades ó tá vendo 9 unidades dela aí aqui comprei uma manteigada foi 5,49 essa de nata aqui ó pra deixar pra tomar cafezinho lembrando que é 2, 3 bolachinhas que eu como tá não é o pacote inteiro gente bolinho 1,25 esse quim ó compramos 2 aí aqui eu comprei essa bolachinha aqui ó da Adria Plus Life Cacau e Cereais e a outra é Leite e Cereais aqui ó essa é Leite e Cereais foi 1,97 cada embalagem dessa daqui aí eu vou experimentar porque essa aqui eu não conhecia eu conhecia Nesfit né comprei 3 barras de chocolate foi 3,29 pegando 3 eu peguei esse alpino pra eles porque eu tenho aí chocolate ainda né então não precisei comprar bastante então eu comprei esse alpino aqui que tava bem pouca diferença do outro que a gente pega comprei biscoito de polvilho que não pode faltar eu sempre tomo cafezinho com biscoito de polvilho aí falaram mas o biscoito de polvilho contém muita gordura tá vendo a tabela aqui ó informação nutricional essa informação aqui gente é se vocês comerem 25 unidades eu como 3, 4 unidades isso aqui dura muito pra mim entendeu então se for dividir ali 3 unidades 5 unidades ali não dá praticamente nada né e esse aqui foi 6,59 compramos uma bandeja com 20 ovos os ovos ficaram 8,19 comprei pouco ovo porque eu tenho aí ainda gente tem ainda bastante ovo na geladeira compramos uma caixa com 12 litros de leite foi 28,68 o semi desnatado tá então eu vou organizar essas coisinhas e aí depois eu volto mostrando algumas comprinhas aleatórias e os produtos de limpeza e higiene deixa eu mostrar aqui pra vocês olha só porque eu peguei poucas coisas gente olha só aqui em casa diminuiu bastante a parte de alimentação ali eu tenho biscoito eu tenho bolacha só a salgadinha que acabou tá vendo mas eu tenho aqui a bolachinha doce aquela com açuquinha cristal que eu acho que eu comprei o mês retrasado ainda tem aqui porque eu como de pouquinho né e olha aqui dentro gente tem duas quatro embalagens de pão pra hambúrguer tem pão de forma aqui tem duas nesse fit fechada tem esse pão pra hot dog tem essa broinha aqui fechada isso aqui é uma delícia ó tem a rosquinha de coco aqui também os bolos que eu comprei ainda tem mais uma mistura no outro armário ó tem duas aqui e uma no outro armário né então ó tem a torradinha que eu comprei também aqui é a parte dos chocolate deles olha só tem ó tem olha só gente ó o chocolate que eu comprei pra eu com o Xande comer ó 60% quando desse vontade até agora a gente não mexeu aqui tem ó uma duas três quatro barras de chocolate aí tem esse aqui um dois três quatro esse aqui que imita bi sabe são oito embalagens de chocolate mais os três que eu comprei agora deixa eu mostrar pra vocês ó as coisas que eu comprei eu nem guardei ainda gente ali ó tá super pequeno a gente tá pensando em colocar um armário aqui pra fazer o cantinho do café porque tá super pequeno olha só agora eu coloco essas três aqui e vou colocar as bolachas ó eu tenho essas duas nesse fit vendo tenho essas duas aqui ó que eu comprei e é perfeito como eu não adoço meu café aí eu pego uma bolachinha dessa daqui gente mastigo tomo café dá a impressão que o café está adoçado é perfeito ó tá vendo aí agora eu vou organizando ó a broinha eu vou deixar aqui no canto tá vendo tá bem pequeno aqui ó vou colocar aqui os pães pra hambúrguer que a Amanda gosta bastante de lanche sabe aí às vezes ela chega da escola tarde e aí a gente só faz um lanche pra ela né porque ela não quer comida ó e tem coisa aqui ainda gente ó tem que guardar o biscoito tem que guardar essas daqui esse daqui então tá pequeno ali ó só tem aquela gaveta vocês lembram que eu comprei ó miojo tem aqui ainda olha só acho que a Amanda só comeu dois ó tem cinco unidades então eu não peguei o milho ó a única coisa que acabou foi o milho pra pipoca aqui eu ainda tenho um pouquinho de biscoito de polvilho que não coube lá no armário aqui eu tenho a mistura de pão de queijo que eu faço ó ali eu tenho uma farinha de trigo integral tenho tapioca tenho um feijão um macarrão tenho cinco quilos de açúcar e quatro pacotes de café de meio quilo e eu nem comprei café e ó o outro bolo tá aqui ó tá vendo ó a outra mistura pra bolo tá aqui porque não cabe naquela gaveta terminei de organizar o restinho das coisas vou mostrar pra vocês aqui eu peguei essas coisas aqui gente porque nós não estamos pegando cesta básica tá então um pacote de arroz pra gente tá durando mais de dois meses pra vocês terem ideia e o feijão também ó peguei um óleo foi três e trinta e nove um feijão que caldo quatro e cinquenta e cinco um pacote de arroz esse namorado foi onze reais aí comprei o leite condensado esse tirol aqui ó foi dois e vinte e nove peguei duas unidades peguei duas unidades de creme de leite foi um e oitenta e oito e eu ainda tenho aqui creme de leite guardado comprei dois molhos de tomate porque eu ainda tenho ali no meu armário foi um e vinte cada aqui comprei uma ervilha um e sessenta e quatro e um milho da fujini um e noventa e sete macarrão eu comprei um espaguete assim ó porque tem um ali que eu mostrei pra vocês e o macarrão gente foi um e vinte e nove e esse da mama aqui ó é muito bom viu porque ele rende comprei três embalagens de queijo parmesão ralado com cinquenta gramas foi dois e cinquenta e nove essa marca escala aqui é muito boa só que eu nunca comprei o queijo parmesão dessa marca vou fazer o teste comprei quatro quilos de açúcar e foi dois reais e dois centavos o pacote aí eu tenho ali cinco quilos então creio eu que o mês que vem não vou precisar comprar açúcar nem arroz nem feijão né aí comprei dois vinagre pra limpeza esse vinagre de álcool foi um real e nove centavos aí gente muita coisa compensou comprar no roldão só que tem coisas que eu achei que não compensou tipo produtos de limpeza lá tinha o sabão em pó a embalagem com um quilo e oitocentos tava treze e noventa aí se eu fosse comprar dois pacotes né ia sair vinte e sete vinte e oito reais aí foi onde eu fiz a escolha de comprar o de cinco quilos por vinte e cinco e noventa aí eu comprei esse Tixam IP aqui comprei uma embalagem de copo descartável três e vinte e nove é bom ter aqui em casa né e o meu acabou tudo aí essa buchinha aqui eu sempre pago um e noventa e nove dois e quarenta lá tava três e vinte e nove eu achei assim bem mais caro né do que as outras compras que eu fiz comprei uma água sanitária dessa pequena aqui ó de um litro foi dois e cinquenta e nove sendo que às vezes eu pego no açaí a dois e oitenta dois litros aqui é um litro só quatro minuanos detergente ó foi um e quarenta e nove tava tudo esse preço detergente tá de um e quarenta e nove pra cima comprei papel higiênico esse fancy aqui ó folha dupla foi dezessete e quarenta foi o mais em conta era daí pra cima também e depois tinha aqueles bem ralezinho aqueles bem ralezinho tava oito e nove reais comprei um kit desse escala aqui porque eu tenho ainda shampoo então eu comprei só pra não correr o risco né de acabar foi onze e novento o kit absorvente dezoito e noventa aqui comprei quatro cremes dental da Colgate foi dois e trinta e cinco com noventa gramas eu também tenho aí ainda né mas é uma coisa que é bom sempre ter em casa e compramos oito sabonetes desse flor de pê que a gente gosta bastante e foi noventa e três centavos cada e aí gente deixa eu mostrar pra vocês o valor da minha compra olha só gente ficou quinhentos e dezenove e doze e aí teve um desconto saiu quinhentos e sete reais e quatorze centavos tá a nossa compra do mês aí né então achei assim que trouxe bastante coisa na promoção mas eu percebi que o mês passado eu trouxe muito mais mistura tanto que eu até sofri pra guardar no freezer né eu achei que bastante coisa nós pegamos em promoção mas eu achei que algumas coisas não compensou né mas tá aí ó a nossa despesa do final de outubro e novembro né então foi quinhentos e dezenove e doze com desconto quinhentos e sete e quatorze então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou e não for inscrito se inscreve no canal não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante pra gente quem quiser me seguir lá no instagram é arroba primazei um beijo para todos vocês fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo